Olá para você telespectador da TV Cidade, queremos mais uma vez agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia, acima de tudo a sua confiança, estamos gravando este primeiro programa no ano de 2010, estamos então mais uma vez desejando a todos vocês um feliz ano novo, um ano de muita paz, de muita saúde, de muito sucesso, estamos nos aproximando do carnaval, este evento tão importante e no programa de hoje nós vamos falar além dos cuidados com alimentação que se deve ter durante o carnaval, nós vamos falar sobre algumas questões relacionadas ao leite, este alimento tão importante ao ser humano e para falar sobre este assunto nós recebemos no nosso programa a doutora Sabrina de Matos, nutricionista formada pela Universidade de Itajaí, a Univale e especialista em nutrição clínica pela Universidade Federal do Paraná. Em primeiro lugar, a Sabrina seja bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. E nós podemos falar sobre essas questões, no segundo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre este evento tão importante, alguns cuidados que o telespectador deve ter durante este período de carnaval, mas é válido nós falarmos também sobre o leite, este que é um alimento tão importante que muitas vezes gera muitas dúvidas ao telespectador. Então, em primeiro lugar, Sabrina, existem tipos diferentes de leite, como nós poderíamos dividir esses tipos de leites? Bom, os leites mais comuns que nós encontramos no mercado é o leite integral, o semidesnatado e o desnatado, todos de vaca. Então, e tem os leites tipo A, B e C. Então, muitas pessoas às vezes até fazem confusão em relação ao tipo A, B e C como sendo um desnatado ou um integral ou um semidesnatado. Então, acho até que seria bom explicar um pouquinho melhor para quem está em casa saber na hora que for comprar. Então, os leites de saquinho, ou desses do tipo A, B e C, eles são pasteurizados, ou seja, eles passam por um aquecimento um pouco menor, em torno de 73 graus Celsius, para matar micro-organismos. O leite tipo A, ele é fornecido através de um único rebanho e ele próprio, ele é feito com ordenhadeiras mecânicas e envasado na própria granja. Já o leite tipo B e C, eles são envasados na indústria. O leite tipo B, após ele ser ordenhado, pode ser uma ordenha manual ou mesma mecânica, então ele fica em tanques refrigerados até 48 horas, para daí passar para a indústria, desculpa, fica até 48 horas no máximo, para depois ir para a indústria para ser envasado. O leite tipo C, ele não necessariamente é resfriado após ter sido feito a ordenha. Ele pode ficar até as 10 horas do mesmo dia da ordenha, para depois ir para a indústria, mas sem ser refrigerado. Então, ele é um leite que ele tem um risco um pouco maior de contaminação e uma maior contagem de micro-organismos. Então, pela qualidade do leite, o melhor é o tipo A. Sabrina, e essas especificações, tipo A, tipo B, elas estão presentes nas embalagens desses produtos? Sim, elas devem estar presentes na embalagem do produto, até para você saber que tipo de leite você está levando para casa. E sempre é bom, ao comprar um leite desses de saquinho, é sempre bom verificar a data de validade, porque eles têm uma validade muito mais curta do que o leite de longa vida. Esse é um costume que é necessário entre os nossos telespectadores, muitas vezes não se olha a validade, muitas vezes a data de validade, passado só dois dias, três dias pode prejudicar esse consumo, pode ser prejudicial? Porque muita gente pensa, está vencido um dia só, dois dias só, no caso do leite é mais complicado ainda? É, alimentos que são altamente perecíveis, como leite, derivados também com iogurte, requeijão, são alimentos que eles estragam mais fácil, tanto como a carne, derivados também. Então, deve consumir após a data de validade, embora essa data de validade, ela está relacionada ao prazo de venda do produto. Então, às vezes em casa sempre tem uns diazinhos a mais, né? Só que é difícil você definir quantos dias além você pode consumir, então você na verdade aumenta o risco. Temos essas especificações, o tipo A, o tipo B, o tipo C, mas depois existe o leite desnatado, o semi-desnatado, enfim, essas outras tipologias. Qual que é a diferença entre elas e até falar sobre o consumo para que é indicado? Bom, o leite integral, ele é um leite que não passou por nenhum processo de retirada de gordura, então ele está ali com todas aquelas gorduras próprias do leite. Então, ele é um leite que é indicado mais para crianças, né? Para esse alto teor de gordura, que estão numa fase de crescimento mais acelerado, né? Então, precisam de energia. Já o leite semi-desnatado, ele é um leite que tem uma redução grande de gordura, mas ainda mantém em torno de 2 a 3 gramas por copo de leite. E ele é o leite mais indicado porque para a gente ter uma boa absorção de cálcio, a gente necessita de gordura junto. Então, por isso que ele é um leite mais indicado, tanto até para adolescentes, para idosos, na fase adulta, pela boa absorção de cálcio. Já o desnatado, ele não tem nada de gordura. Ele é light, zero de gordura. Então, ao mesmo tempo que ele é bom, por ele não ter uma redução muito grande de colesterol, mas a absorção de cálcio, ela fica prejudicada por não ter presença de gordura. Embora, assim, se você for olhar na caixinha, os 3 leites têm a mesma quantidade de cálcio. Ele não perde o cálcio. Só que ele dificulta a absorção por falta de gordura. O que o cálcio é tão importante para o organismo, doutora? O cálcio está relacionado à formação dos ossos, à formação dos dentes. Então, ele é necessário desde a tenra à infância. Então, pessoas que têm um consumo muito deficiente de cálcio, especialmente na infância, podem apresentar a estatura menor, não crescer tanto quanto poderia se tivesse um bom fornecimento de cálcio. Na fase mais adulta, apresentar osteoporose, fraturas ocorridas por quedas não tão graves, pelo próprio osso estar mais fraco, ele não estar tão rígido como poderia ter pela deficiência de cálcio. Doutora, em essa questão, se está relacionado com essa formação dos ossos, essa resistência dos ossos, a própria osteoporose, ela pode ter alguma relação com o próprio consumo de leite ou não? Ela pode ajudar a prevenir uma futura osteoporose? Sim, a osteoporose também tem relação com a deficiência de cálcio. O que já foi visto é que não adianta você só consumir cálcio durante a infância e adolescência. Você tem que consumir cálcio durante toda a sua vida. Porque após três anos, digamos que você teve uma alimentação rica em cálcio ou mesmo com suplementação, mas após três anos você já não tem os mesmos níveis de cálcio que tinha se você deixou de consumir alimentos ricos em cálcio ou mesmo suplementação. Então, a gente não consegue armazenar todo esse cálcio até a fase adulta. O ideal é sempre você consumir a quantidade necessária de cálcio diária. A gente não consegue armazenar tanto cálcio até a fase adulta. A questão do fervimento, doutora, é necessário ferver esse leite antes de ser consumido? Ele perde algum tipo de propriedade? Não é necessário ferver o leite. Desde que você compre, pode ser o leite de caixinha, o leite de longa vida, que ele já passou por uma alta temperatura. Ou mesmo pelo leite pasteurizado, que é esse que a gente encontra de saquinhos, também passou por esse processo de aquecimento. Então, não é necessário. A não ser, às vezes, para quem tem uma propriedade rural, ou uma fazenda que vai lá e pega leite. Aí sim, seria necessário ferver esse leite antes de consumir, para eliminar qualquer micro-organismo patogênico que tenha dentro do leite. A criança com menos de um ano, existe alguma restrição para essa criança, na verdade, no ato de beber leite? É indicado beber leite de vaca, no caso, com menos de um ano de idade? Não é indicado oferecer leite de vaca em crianças com menos de um ano de idade, porque elas podem apresentar alergia ao leite. Então, o ideal até os seis meses é a amamentação e o uso de fórmulas infantis específicas. Então, a gente tem hoje várias marcas no mercado que oferecem essa suplementação para crianças. Então, esse consumo muito cedo do leite pode levar ao desenvolvimento de uma alergia alimentar, especialmente pela proteína do leite, que é de difícil digestão para quem... É difícil digestão para uma criança com menos de um ano de idade. Estamos falando hoje com a doutora Sabrina de Matos, nutricionista, especialista em nutrição clínica. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Música 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 A CIDADE NO BRASIL